Agora tá gravando, olha os meninozinhos passando lá, tá vendo? Fala galera, beleza? Mais um vidinho aí, cara. Deu uns problemas na motinha aí, tinha parado, mas conseguimos arrumar, graças a Deus. Deu certo. A moto não tava ligando, não sei o que que era. Mexi em várias coisas, mano. Mexi... Na... Na parte do vácuo lá da mangueirinha lá, do... Sabe? Do vácuo. Como é que eu mexi? Mexi... Carburador, regular o ar do carburador. Mexi também. Putz, mexi em várias coisas pra tentar achar o problema. A vela, tira o cabo de vela, coloca o cabo de vela, vê se era esse problema. Bateria, meu. Vim se a bateria não tava... Não dava fraca a bateria também. Mas eu acho que não... Acho que não tinha nenhum problema, cara. Acho que a moto mesmo que não tava... Sei lá, não tava ligando mesmo, não sei lá. Essa moto aqui, ela é meio de lua, meu. Essa burga. Não sei o que acontece com essa burga, mas ela é meio de lua, cara. Mas graças a Deus, tá... Funcionando legalzinho aí, ó. Né? Tô andando com ela aqui hoje. E tal, deu certo. E é isso aí. A moto dá os seus problemas aí e tal, mas... Mas a gente... Se vira, né? Dá um jeito, faz ela... Ela ligar de novo. Tá andando bem a motinha, ó. Olha lá. Passando os carros tudo aí e tal. Os carinhas ali da Titãzinha até falaram... Caramba, cara. A motinha tá aí e tal, não sei o que. Ó a motinha andando aí. A motinha tá aí, né? Essas motinhas aqui de curva, que é ruim que ela pula muito. Ó a carinha com a Fazer de 50. 50 por hora aqui na estradinha aqui, ó. Os caras... A Titãzinha do Carinha tá boa, cara. Ele fez o motor esses dias, ó. Ela é engarupada e tá andando bem. É, os caras ficam bobo com a Burger, mano. Olha lá, olha lá. Os caras ficam bobo com a Burger, mano. Motinha automática andando pra caramba. É isso aí, ó. A Burger Man aí, tá nativa aí. E eu vou falar pra vocês, mano. Todo mundo, assim, que você vê aí na net aí, a moto dos caras tudo tem um nome, né, cara? O nome da minha moto não podia ser outro, cara. É Fênix. O nome dessa moto aqui. Porque ela ressurge da cinza, mano. Tem hora que você pensa que a moto não vai funcionar mais. Já aconteceu várias vezes. De eu sair do serviço, a moto não pegar. Daqui a pouco a moto já liga de novo. Eu vou pra trabalhar, a moto não liga. Daqui a pouco vou ver a moto já liga de novo, assim, do nada. Então não podia ser outro nome, né? Fênix, né? Aquele que ressurge da cinza quando o pessoal acha que não vai... Que não vai mais. Aí ela pega e vai de novo. É, motinha, hein? Dei um grau nela ontem, dei uma lavadinha nela. Não tá limpinha. E tal. É isso aí, então, rapaziada. Beleza? Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Né? Falou, qualquer coisa aí, deixa um comentário aí. Curte aí. Fica com Deus aí. Falou. Fui.